A nova geração é com vocês, tá vendo? Eu sou da velha. Então, o meu generista tem que ensinar para o meu generista. Essa é a modificação da matriz, da dificuldade. A modificação da matriz, da dificuldade. A modificação da infância, a eliminação da infância. Que não é cruz, exclusão da infância. O que é? São as pessoas que são sempre crianças. Ficam sempre na infância. A psicologia passa muito. O pródia, 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 o pródia. A mudação da infância. Eu quero fazer o primeiro, a mudação da infância. O que é que você sabe? Qual o nome que a gente usa? Anulação? Exclusão? Eliminação? Superação? Superação é fraquinho, eu acho. Hein? A nulificação, a nulificação. Hein? O que? Mas qual? Qual que é o melhor? Tertúlia? Meu gente, meu batalho de hoje é a ilegalidade segregada da sociologia. O que é que vem a ser? É a condição multifacética, supereufemística, anticosmoética, exacerbada, frontalmente contrária às disposições da lei ou da constituição do Estado, socialmente sustentada e institucionalizada pela sociedade intrafísica, quando ainda patológica, tolerando e permitindo a prática de ilicitudes quando circunscritas em guetos, bolsões, quistos e enclaves, marginais, até mesmo dos períodos urbanos das capitais. É o que a gente está vendo aí com o governo paralelo, etc. Agora, a ilicitude discriminada, a segregação espacial urbana, a ilegalidade tolerada podendo ser praticada quando circunscrita em guetos, a leniência aceita e cultivada tacitamente, os bolsões sociais de miséria da marginália, os quistos sociais, as apartações, os enclaves da marginalidade, as cidades fraturadas, a cela urbana doente da megalópole, a ilha de pato-pensenidade, a favela-bairro esquecida, o bairro deteriorado ou degradado, as mega favelas dos narcotraficantes, a cracolândia, a feira de venda de animais silvestres, a robalto, o quarteirão de lenocínio, os cemitérios de carcaças, os locais de desovas de cadáveres, os cinturões de pobreza, as falhas toleradas das leis humanas. Isso aí é uma coisa terrível, mas a gente tem que falar nessas coisas. É o processo político sociológico. Agora, depois de tudo aqui, as argumentações, nós falamos, a ilegalidade segregada é a prova objetiva da fragilidade, da incipiente democracia em vigor na sociedade humana, atualmente recepcionando as legiões de conciex reurbanizadas. Você age, de algum modo, para repudiar as ilegalidades segregadas da SOSIM? Quais procedimentos pessoais e grupais podemos desenvolver para mitigar tais misérias sociais? Eu quero dizer que esse é o verbete 1153, tem três páginas, 40 logias e sete máximas. Está de acordo? Empatamos hoje? Agora, tem um A a mais na holotecologia, a culturoteca, está com dois As antes. É o que eu achei de erro aí, dado aqui pela nossa eminente fessora que está aqui do lado. Agora aqui. Minha filha tem 21 anos, sofre de depressão há cinco anos e, por indicação do psiquiatra, tomou antidepressivo por quatro anos e meio. Em dezembro passado, ela começou o desmame do medicamento antidepressivo e há oito semanas não toma mais o remédio. Como começou a se sentir muito mal, chorando, triste, deprimida e não querendo voltar a tomar o antidepressivo, ela iniciou um tratamento ortomolecular há dez dias. Só que ainda não está dando resultado e ela continua muito triste. Ela está inscrita no SCP-2 e será realizada em São Paulo no dia 3, 4 e 5 de abril. Eu não sei o que poderia fazer para ajudá-la a sair dessa crise, além de dar o suporte logístico e psicológico e tem procurado dar desde sempre. Olha, aqui, uma melhor coisa que você pode fazer é ela ter mais autoconsciência do processo dela e ela abortar o problema. Isso, às vezes, ajuda a pessoa. É uma coisa séria. Agora, num caso desse, ela deixar o remédio assim, sem mais nem menos, sem recurso, está errado, não está? Precisa de ter um acompanhamento médio, você não acha? De modo geral, não é? Quatro anos e meio. Cinco anos doente, quatro anos e meio tomando remédio. E aí, assim, porque não quer voltar ao antidepressivo, que parece que ajudou. Porque se ela não tivesse melhorado, o colega não ia ter retirado. E aí ela vai tentar uma outra abordagem, que eu acho que ela pode tentar a abordagem automolecular, mas é como uma complementação e ver com o tempo. É, agora, o que eu acho que ela podia procurar é uma espécie, assim, de autocura para ela fazer, como muitos aí já conseguiram, a hora que vê aqueles sintomas, ela procurar se preparar para não entrar na crise. Ela arranjar outra saída daquilo que ela pensa, daquilo que ela, às vezes, dá certo. Agora, a personalidade tem que ficar mais forte, não pode estar assim, não é? Geralmente, as personalidades são muito fracas. Então, ela teria que levantar o ânimo. Há casos, não é, Valdo, que tem que tomar remédio por mais tempo, paciência, não é a maioria. Tem outro jeito, o remédio, às vezes, é a única saída. Tem que ver, é. E a gente não sabe o peso da genética dentro desse caso. Ela não falou aqui se na família tem outros casos, como é que é, não disse nada. Está tudo no escuro. Agora, eles deram para ela o cloreto de sertralina. É esse mesmo, não é? É o mais correto, não é? É, é um deles que se funcionou, está tudo bem. Como é que é o nome comercial do remédio desse aí, o mais comum? Uma referência desse é o Zoloft. Ah, o Zoloft? Esse aí é o Zoloft. Eles davam para outras coisas, esse Zoloft, não é? Não, mas o principal é esse aí. Esse aí foi o segundo antidepressivo desse tipo, depois do Floxetina, que é o Prozac. Aí, logo em seguida, depois, alguns anos, foi o Zoloft, que é a sertralina, foi a primeira sertralina do mercado. E é bom também. Agora, o que eu acho que tem que as pessoas pararem é de sofrer, entende? Não deu certo, voltou, tem que voltar com a medicação. Porque, senão, não adianta ficar buscando as coisas, que não dá. E, assim, esse EP2 vai ajudar, mas não adianta, não resolve. Agora, o que eu vejo é a pessoa, ela que tem que ir. Às vezes, esse EP2 vai ajudar para a pessoa melhorar o ânimo e ela enfrentar a si mesma. Eu já vi muita gente que melhorou, tirou o remédio, mas demora. Demora anos, às vezes. Meses, anos, mas tirou o remédio e a pessoa superou o processo. E outra coisa, eu já vi casos, assim, de bipolaridade. Sim, às vezes, sim. Se bem que, nesse caso, aí, quatro anos. Se tiver o percentual, não é? Se estava funcionando, é difícil. Mas uma coisa que eu vejo claramente, assim, no dia a dia é o seguinte. As pessoas têm visto o remédio como um inimigo. É. Entende? Isso está errado. Isso está errado. Isso está errado. Isso está errado. Totalmente errado. Quando necessário, ele é uma ajuda. Tem que entender que ele não vai resolver o problema completo. O Chico Xavier já falava. Gente, a medicina, a química, a bioquímica, isso é uma benção. Isso veio para ajudar todo mundo, a humanidade. Não pode dar o contra. O Chico Xavier falava isso. Já pensou se a tua hipertensão, se não usasse remédio? Aí eu já estava... Não, já tinha passado todo o dado há muito tempo. Então, vamos parar. A depressão, às vezes, também é uma doença parecida com essas outras doenças crônicas. Entende? Então, eu tenho que parar de ver isso. Eu vou completar meio século. Eu vou fazer até uma comemoração. Meio século de hipertensão. Isso não é para qualquer um. É ou não é? Não é. Eu sou uma exceçãozinha. É verdade. Desde 1960, o ano que vem é o inteiro de 50 anos. É quando eu me... É o jubileu de medicina meu. Agora, essa minha amiga aí que perguntou, eu quero dizer o seguinte. A outra pessoa que falou aqui é um psiquiatra, meu amigo, que eu confio muito nele. Esse é experiente. Está certo? O urubo certo, o que você vai fazer com a sua filhinha? Está bom? Agora, gente, vou aproveitar aqui para falar uma coisa para vocês sobre o que é os processos de clarividência e como é que isso é brabo. Isso aqui é o livro do nosso amigo aqui, o Becker. Então, ele está falando aqui sobre as personalidades. Ele andou estudando um capítulo inteiro sobre o Freud e o medo do Freud de morrer, aquele negócio todo, que ele tinha um problema com a morte. E ele não fala nada de tanantofobia. O autor. Ele não sabia que isso existia. Agora, outra coisa. Aqui, está falando então sobre o processo da personalidade humana, lá do Jung, que é aquela personalidade que irradia, que é a força presencial, o processo da pessoa magnética. Mas, então, ele diz aqui uma coisa muito interessante, porque ele está falando aqui sobre o Frank Sinatra. O relato de uma vencedora do concurso para a Miss Maryland, que descreve o seu primeiro encontro com o Frank Sinatra, cantor e ator cinematográfico, que angariou riqueza e fama nos meados do século XX dos Estados Unidos. Ele era, ela falando, ele era meu acompanhante. Fiz massagem e devo ter tomado cinco aspirinas para me acalmar. No restaurante, vi-o com o outro lado da sala, vi-o, eu vi o Frank Sinatra, do outro lado da sala e me deu um aperto no estômago e um arrepio da cabeça aos pés. Ele tinha uma espécie de halo ao redor da cabeça cintilante. Ela está mostrando a aura, ela viu, quer dizer, aonde ela esteve lá nesse bar e no restaurante, valeu como a complementar para ela. projetava alguma coisa que eu não tinha visto na vida. Quando estou com ele, fico pasma e não sei por que não consigo sair disso, não posso pensar. Ele é tão fascinante, quer dizer, ela ficou drogada com o negócio, mas o melhor da história. Essa moça possivelmente era ectoplasta e clarividente. Ela está escrevendo, veja bem, ele tinha uma espécie de halo ao redor da cabeça cintilante. projetava alguma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Gente, isso é o início do enrompimento do psicossoma que a pessoa está vendo. É o processo do nosso complementário. Agora, esse povo aqui, Freud, Jung, esse Becker, esse povo não sabia nada dessas coisas. Então, isso aqui está tudo na superfície, mesmo analisaram nada, nem explicaram nada. Agora, veja, Frank Sinatra, ele tinha muita energia. Foi o primeiro cara que quase mataram, porque eles deixavam ele pelado na rua. De tanto tirar pedaço dele, roupa, tudo que tinha. Que era o negócio da tietája, aquela loucura que havia. Foi ele que lançou isso na praça. O cara era terrível. Agora, a voz dele, o problema, você está entendendo? Laringo chacra, isso influiu demais na situação. Agora, o que é engraçado é a gente ver essa namorada dele expondo o problema, vendo a aura do cara. E explicando sem saber nada disso. Isso é o máximo. Então, vocês vejam, esse processo da aura é essa. Se eu começar a mexer, a gente entra de menor, você começa a ver isso de todo mundo. Agora, o acoplamentário, foi feito para as pessoas começarem a ver essas coisas. Agora, outra coisa muito séria. A pessoa só fica boa nisso, a hora que ela está vendo. Ela fecha o olho, continua depois vendo do mesmo jeito. Aquilo não muda. Então, vai ver que aquilo não é dela, que está lá fora. Vocês estão entendendo? Não. Então, você está vendo aqui, viu uma aura lá. Você fecha o olho. Você torna a voltar, você está vendo a aura. Porque se fosse uma coisa sua, acabaria na aura. Aqui teria que recompor. Lá não, continua tudo do mesmo jeito. Agora, outra coisa. Tem gente que pensa que está vendo a aura, que não é aura nada. Que aquilo é um reflexo, que é a da luz. O negócio está na parede, o fundo que está mais escuro. Com o tempo, a pessoa vai ver em qualquer fundo, com qualquer coisa. Agora, o problema, isso é que chama leitura da aura energética. Agora, com o tempo, a pessoa vê isso tudo. Isso aí é importante ver. Agora, eu gosto de ver esses casos assim, sólidos, diferentes. Que as pessoas não sabem nada e estão explicando justamente o fenômeno. Eu acho isso o máximo. Agora, outra coisa. Eu vou aproveitar aqui vocês. Eu quero dizer para vocês, para aqueles que já falaram, já até agora, parece que foram três, né? Que falaram sobre ideia, que andaram corrigindo, fazendo revisão. Que as palavras ideia, estava faltando o é. Isso é a nova ortografia. Então, agora eu vou falar. As palavras, por exemplo, tipo espermatozoide, factóide, tabloide, oide, não tem mais acento. Então, se vocês verem nas nossas coisas, não precisa corrigir. Se vocês verem que tem o acento, tem que corrigir. É o contrário. Está certo? Agora, outra coisa. As palavras, co-terapeuta, co-epicom e co-piloto, também não tem hífen mais. Está certo? Se vê, então é preciso da gente ver. Agora, eu estou querendo saber de quem estiver com muita certeza o seguinte. Ótica não tem mais P? Secção não tem mais C? Como é que é? Eu olhei agora aqui na internet. Está em alguns sites e está dizendo que não tem mais P. Já estão escrevendo ótica sem P. E a secção. Vocês só não viram. Então, quer dizer que ótica também a gente tem que tirar, porque nós temos dos dois tipos lá, é preciso tirar isso. Eu quero ficar moderninho, com todas as coisas do jeito que são. Agora, nós temos três anos para consertar isso. Segundo a lei lá que fizeram. Então, vamos nessa. Agora, voltando aqui a nossa situação. Eu queria fazer um verbete sobre anulação da infância. Eu queria que vocês me arranjassem uma palavra melhor do que anulação. O que é que tem? Alguém tem alguma ideia? Se tiver, por favor, me arranja aí, que eu estou pagando bem pelo recurso. O problema é o seguinte, são as pessoas, igual nas questões do Freud e da psicologia, que ainda deixam a pessoa que é a eterna criança. Ela nunca sai daquela condição da infância dela. E a infância é a pior época, a pior fase da vida humana. Então, o que eu quero explicar é o seguinte. Eu quero fazer a anulação da infância, que isso é muito importante. Agora, a anulação de tal maneira que a pessoa vem na próxima vida, ela já vai superar o processo da infância. Eu já cheguei à conclusão que essa anulação começa pela desperdicidade. Ela acaba com a serenologia. Finalização da infância não é bom. Como é que é? Finalização. Não, finalização não. A revogação é boa, mas também não é, não é? Também não. Suspensão também. Superação é óbvio, mas superação é uma palavra guarda-chuva, ela é muito grande. Reversão. Reversão. Não. Neutralização. Neutralização, essa talvez seja a melhor que nós temos aí. Parece com a nulificação. O que vocês acham? Hein? Escuta, ô Mabel, você olha isso, porque você já vai ficar com a... Ah, já. Sei, mas na próxima vida a pessoa não vai ter uma vida fetal, tudo de novo? Ela tem que... Agora, tem que ser uma neutralização definitiva. Isso é pouco a pouco. Nulificação. Hein? Nulificação, eu falei desde o início, mas vocês acham boa? Não é tanto. Não é? É melhor? A nulificação? Estão achando que nulificação é melhor do que a anulação. O que vocês acham? Como é que é? Vocês vão me ajudar a compor o verbete ou não vão? Acorda aí. Como é que é? Como é que é? Você, ô Sandra, como é que é? Você é a caçanta do terror. Como é que é? Caça. Caça a palavra. Hein? Libertação, eu também pensei, mas ela não define bem a coisa ainda não, né? Aniquilação? Não. Então, qual é que é que tem que falar? Anulificação é anulação, mas é uma anulação que... Anulificação, eu falei desde o início também. Anulificação não é anulação. De qualquer maneira, eu sou contra esse povo, estou pouco ligando o que eles pensam. Eu quero é colocar a minha ideia. Pois é, mas é ótimo, o cara vai ver que não é isso que ele está pensando. Então, é bom. Não, se a gente pudesse, por isso que eu estou tentando ver se clareia, porque isso aí não tem jeito de clarear totalmente, não. Não, não tem jeito de se clarear isso aí bem, porque o negócio vai do desperto ao serenão. Desperto, depois tem a semi-conciex, depois tem o teleguiado, depois tem o evolucionário, até chegar lá. São cinco. No intervalo de um para o outro tem três. Isso aí vai demorar muito. A gente tem que começar a falar nisso. Mas o nulo, pelo dicionário, fala que está sem atividade. Não significa que está aniquilado, porque não há próximo tempo. Agora, a nulificação equivale a isso? É. Então, o melhor talvez é a nulificação da infância. É reduzir a nada. É. Sem atividade. Tornar nulo sem efeito. Esse foi o primeiro que eu falei. Então, para você, nulificação da infância. Te vira, doutora te vira, Mabel. Está certo? Agora, eu vou falar com a nossa amiga que não apareceu. A Adriana. Que esse aí eu vou entrar nesse, então, para a gente estudar. Isso aí precisa da gente clarear mais. É um ponto de briga. Mas, aqui, outra pergunta que nós temos aqui. Há cerca de oito anos, sou fumante de canabis sativa. Ah, um modo bonitinho de falar, que é maconheiro. Independente de benzo de azepínicos, meu vício ia bem, obrigado. Até que um dia comecei a acompanhar as tertúrias com o sexo lógico, há cerca de duas semanas. Desde então, venho passando por um processo que já me fez reduzir a medicação. Claro que, sob acompanhamento médico. Quanto ao uso da canabis, sinto nojo, repulsa. Opa, está melhorando. Já arranjaram o negócio contra maconha? Qual o mecanismo que pode ter desencadeado essa mudança de hábito? Primeiro, você deve estar tomando algum remédio. Isso deve estar influindo. Segundo, como você resolveu melhorar, deve ter algum dos nossos amigos amparadores, quer dizer, amigo seu e amigo da gente, que está fazendo força, não é? Para melhorar, hein? Desplugou você, tirou da tomada. Você, atualmente, está sem tomada. Está desplugado. Agora, não fique desantenado. Mantenha a sua antena ligada. Entende? Agora, muito bem. Com oito anos, você vai precisar de uma temporada. Nunca mais você deve colocar. Nem cigarro de qualquer tipo. Nem cigarro de chuchu na boca. Não deve pôr. E não usar nada de álcool. Nada que seja tóxico. Você, agora, vai tomar água mineral sem gás. E outra coisa, que não seja ácida, mas alcalina, que é a melhor que tem. Isso é que é o ideal que você pode fazer atualmente. Agora, veja. Isso é para o resto do seu corpo. Quer dizer, o resto do seu corpo, quer dizer, o resto da sua vida. É o seu lifetime. É a sua vida inteira. O resto daquilo que você tem para viver aqui. E lembrar. Nunca mais chegar perto de toque. Porque com oito anos... Agora, outra coisa. Você vai começar agora a trabalhar logo depois que você começar a se sentir bem, com a sua memória e a elaboração do pensamento. Você, como está vendo a tertúlia, seria bom você ver que o negócio está lá, ó. 20 mega atributos por sua devolução. E começar a estudar isso para você recuperar. Porque você deve estar defasado e cheio de problema com isso aí. Pode estar certo, vai por mim. Você, uma pessoa, às vezes, depois de oito anos, ela não sabe como ela era antes. Como é que ela era normal, equilibrada, sadia. Ela não tem noção disso. Se agora vai começar a ver o que é uma pessoa sadia de novo, vai começar... Você sabe, né, Luiz, que tem essas coisas. A pessoa perde a noção do que é equilíbrio. Do que é o processo homeostático. O que é o problema da igidez da saúde. Ela não tem noção disso. Ele vai começar a ter isso agora. Então, uma das coisas que você precisa de recuperar, são os atributos conscienciais que você tem. Atributos mentais. Muitos deles devem ter ido para o espaço. Isso aí teria que estudar com calma. E você vai ver, pouco a pouco você vai recuperar. Sua vida vai ser outra coisa. Agora, outra coisa. Procure trabalhar mais com os processos intelectuais, mental somáticos, agora. Isso é muito importante. Não entre em nada que tenha muita emoção. Senão, você vai piorar tudo isso aí. Agora não é hora de fazer isso. Você está na convalescência. Pode falar. A última linha, a página 63, última linha. Os erros jurídicos mantidos institucionalizados. Sim. Aí não tem... Por exemplo, a pena de morte, a pena capital. O que você acha? Liquidou? Também, liquidou. Mandei para o Escambal você dessa vez. Me perdoa, mas às vezes é possível. O que mais? Não, essa aí já acabou. Eu queria, se possível, um exemplo do Brasil, porque esse é... Esse aqui é outro. Um exemplo brasileiro. Israel, a defesa de Israel do Código de Amurabi com o princípio de Italião, que é pior que esse. Mas, por exemplo... A represália. Eles estão errados. No caso do... Os americanos estão errados, Israel estão errados, tudo errado. No Brasil você vê algum erro jurídico... É que eu não encontro. Ah, impunidade total, permanente, generalizada. A lei branda... E outra coisa, a turma do judiciário falando sem parar. O presidente do judiciário está sempre falando isso. Supremo Tribunal Federal. Por que que é que eles não mandam o povo para a cadeia? Eu... Olha lá, olha só, quantos diretores nós temos na Câmara e no Senado. Não, eles agora falaram que é só 36. A pergunta... Quer dizer, eles mesmo se desmentem de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Não, é de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Eles se desmentem. Mas eu estou... Gente, eu nunca vi um corpo político tão degradado igual o atual do Brasil. Valda, a minha pergunta do Brasil é se a brandura da lei entra nisso. Total, é impunidade. É isso aí, impunidade. Então, eu estava mais ou menos certo de... Agora, se você quiser, tem um nome mais bacana, que é imputabilidade. Aí é um nome mais bacana, porque dentro tem alguma coisa muito séria. Imputabilidade do processo. Você está entendendo? Para os deputados, eu acho que é muito de acordo. A imputabilidade da deputação. Agora, eu queria entrar em outra coisa. Se essa ilegalidade segregada, ela entra nesses desmandos do Estado. Por exemplo, lá na Europa, se pensar que está segregando, tipo Berlusconi... Lógico. Outra coisa. Israel, que faz aquele murão. O que é isso? Inegalidade segregada. Que eu gosto de citar. Estados Unidos, que faz o negócio com o México atualmente. Aquilo é porque o governo é fraco. Agora, já estão chamando o Obama de Black Bush. Você já viram? Você já viram? Essa é a última que apareceu. Black Bush. Mas ele está seguindo mais ou menos. É porque eles acham que vai ser tudo do meu jeito. Valdo, mas, inclusive, foi citada alguma coisa da Europa. Sabe quem é que falou que o Black Bush aqui é o mais próximo agora brasileiro? O nosso governador do Estado, Requião. Aí, na reunião que fizeram aí. Black Bush. A segregação que acontece hoje na Europa, que é grande, citando Espanha, Itália... Eu, como embaixador da Itália aqui, tenho que protestar contra o Berlusconi, porque o que está errado na Itália, eu mando o pau. Agora, o Berlusconi atualmente é o maior instituto de Capilão. Capilão de Tuticap. É o maior, não é? Da Coça Nostra lá. Por isso que ele é o mais rico. Dizem que ele é o chefão da máfia geral. Eu assisti também um filme... Então, a Itália está sendo mandada pela Coça Nostra. E a outra coisa, assisti um filme sobre a Itália, da Camorra, lá, Camorra de Nápoles. Lá está igual o rio. O filme parece que foi filmado no rio. Não, não, mas lá sempre foi assim. O rio é que está aparecendo com lá. É o contrário disso aí. É o rio que parece. O rio que confiou. Ele está começando. O rio que confiou. Ainda vai... Aqui, olha, se eles deixarem lá do jeito que está a coisa, ainda vai continuar. Mas agora estão usando, inclusive, vocês viram aquele... O blindado que está entrando no Rio de Janeiro, nas favelas? É um caveirão, mas o negócio é o seguinte, ele tem um quilombo de distância e é preto. Tudo de aço. Eu vou te contar, aquele é... Aquele é de macho. O supernome deve estar lá dentro. É um filme recente, se você... Eu não lembro o nome. É sobre Nápoles. E é tudo igual, traficante, matança, tudo igual. Camorra. 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 E ele está sob proteção. O cara que escreveu o livro que é baseado nesse filme. Eles juraram mesmo. Ele não pode aparecer em público. Pois é. É Camorra. Acho que é Camorra. Você aí, como embaixador, veja o que você está falando. Está certo? Não, qualquer coisa que você está falando, eu sou embaixador, mas sou carcamano. Aí muda tudo. Os internautas que estão assistindo na Itália... Reduz a glória, a esplendência, o esplendor da situação. E os que estão na Itália, estão me ouvindo lá, para ter cuidado com esse Berlusconi maledeto. Berlusconi é de morte, mas tem muita gente contra o homem lá, mas não resolve. Mas fala. Por favor, é na página 65. Pois não. É questionologia. Sim. É a segunda pergunta. Quais procedimentos pessoais e grupais podemos desenvolver para mitigar tais misérias sociais? O problema todo é o seguinte. A coisa mais séria que nós precisamos, antes de mais nada, é educação. Sem reeducar, o povo não resolve nada, não. O problema é a reeducaciologia, é a reciclagem do povo, em matéria de instrução, educação, criação. É o único jeito. É a didática, a pedagogia. É a única saída para melhorar isso aí. Agora, tem que começar na reeducaciologia, começar primeiro com os donos das escolas, depois com a administração da escola, depois o corpo docente. Aí eles vão trabalhar para melhorar o corpo discente. Que, no caso, está indecente. Ou indecente. Então, assim, eu queria saber o seguinte. Se a gente, uma pessoa mora num local, por exemplo, num condomínio, ou sei lá, qualquer um canto assim, onde existe muito problema com drogas. Não só de viciados, mas também de alguém que vende, alguma coisa assim. O que as pessoas devem fazer, assim, para ajudar? Primeira coisa é ver o síndico, quem é que é o prefeitinho daquela área, da URB, daquele bairro, daquela situação. E ele tomar providência. Agora, fazer denúncia. Se tem dificuldade de fazer uma denúncia direta, porque a pessoa pode ser perseguida, faça uma denúncia anônima. Mete um telefonema tirado do meio da rua e manda para lá. E fala, ó, tem isso aí, como é que se passa? Esse negócio de denúncia anônima, querendo ou não, ainda é uma saída. Não tem outro jeito. Isso aí, nós não podemos fugir disso. Tem certas denúncias que salvam vidas. Então, a gente tem que ponderar muito isso aí, dos malos ao menor. Então, tem gente que acha ruim quando se fala em denúncia, mas não é. Denúncia é uma necessidade, em certas circunstâncias. Depende de como está a situação, a contingência. Professor, inclusive, obrigada, mas ontem eu entendi perfeitamente, quando eu fiz a pergunta, que diz, o senhor falou assim, que tem que primeiro, no caso de um viciado, álcool, droga, sei lá, tem que medirar com o CX, né, que às vezes ela não quer ser assistida, para depois ajudar com sim, que está viciada. Eu entendo o senhor hoje, quando o senhor fala muito, que tem que internar a consciência. Lógico, mas é o homem, a medicina sabe disso. Sim, porque assim, a família, eu sei porque eu conheço casos, na minha própria família também tem isso. É assim, a pessoa tem medo, tem pena, porque o viciado é sofrido. Então, a pessoa, internar uma pessoa, seja ela demente, ou seja ela toxicômodo, que lá no fundo é mais ou menos a mesma coisa, todo mundo tem problema com isso. É, eu já vi tudo. Porque gosta da pessoa, tem medo de acontecer alguma coisa, há uma dependência, às vezes, econômico-financeira do processo, há um processo afetivo na família, a gente sabe disso. Mas, não resolve. Tem gente que se tivesse internado, quando aconteceu, a pessoa teria sobrevivido. Quase sempre, depois acontece coisa pior, que não tomar a medida cirúrgica no momento certo. Vai levando e protelando aquilo, fazendo a coisa, entende? Empurrando com a barriga, fazendo apenas prescrição superficial. Afasta os mosquitos, mas a sujeira fica. Então, não resolve. Então, por exemplo, em matéria de toxicomania, tacom não resolve nada. O que resolve é tares, tarefa do esclarecimento. É falar, falar, expor, expor, mostrar fatos, exemplos, e tomar atitudes, senão não vai. Outra coisa, camisa de força ainda existe. E é uma benção. Hoje eu estou tendo que defender uma opção de coisa que o povo não gosta. Denúncia, camisa de força, que eu não vejo outro jeito. A camisa de força hoje mais usada é bioquímica. E chega, dá uma injeção no cara, para ele ficar entregue as baratas. Essa é camisa de força. Eu reconheço que essa é uma prova de amor. É. É um amor, assim, um pouco... É, mas é uma prova de amor. Aqui o nome antigo era ritano, quer dizer gitano, quer dizer cigano. Um amor de paixão total. A assistência é maior, eu acho. É a maior assistência que pode fazer. E até entendi porque, assim, na hora que a consciência, ela é retirada, ela deixa de tomar o vício. E aí a consciência fica órfã por um tempo. Agora, quando envia a pessoa para o hospital, ou para um local adequado para receber, não quer dizer que afastou as consciências. Não, é para começar o trabalho. Que, às vezes, tem meia dúzia de consciências. E outra coisa, a hora que afastou uma, não quer dizer que afastou todas. Outra coisa, que afastou todas. Eles conseguiram afastar todas. O cara começa a evocar outra coisa, e a pouco tem outra turma lá, outra chusma no lugar. Então, isso tudo tem que ser estudado. Jarvas, pode falar, Jarvas. Opa. Eu ia fazer uma sugestão para o senhor, naquela menção de anulação da infância. O senhor quer dizer que ela pode ser retirada sem perda alguma. Aí eu fiquei vendo, até fui consultar o dicionário, eu ia sugerir ablação. Ablação da infância. Ablação, ação de tirar, de arrancar, de arrebatar. É, mas isso é coisa mais cirúrgica. Não, não, não. A primeira acepção... Mas é, mas não interessa, é ex-zeros. Ablação é ex-zeros. Não, a primeira acepção não é na medicina, professor. Sim, mas não se usa. Pelo contrário, é na gramática. O que usa mais é a eliminação. Pois é, não, é que usa. Isso aí é muito raro usar. Então, eu não quero fazer também uma palavra aí, que seja esnobe na história. Mesmo que seja erudita, oculta, não resolve. Eu queria uma coisa a mais. A nulificação, você não está de acordo, não? Não, sabe por que eu prefiro a ablação? Quando a gente compõe, uma das coisas de teoria, da linguística, é o efeito de estranhamento. O que é o efeito de estranhamento? Quando a pessoa se depara numa frase, com alguma coisa bastante inusitada, ela é obrigada a fazer a pesquisa. Então, você estimula cognitivamente para ela chegar... Sim, mas eu já estou fazendo isso com verbetão. É muito mais do que uma palavra. Mas, por exemplo... É o texto inteiro. É isso que eu estava falando com o Lodge. Eu já crio esse problema de propósito. No título, por exemplo. Tem títulos que eu arranjo das tertúlias e dos verbetes que eu já crio o problema para chamar a atenção mesmo. Outra coisa, tem lugar que eu coloco ponto e vírgula e vírgula que é para fazer a pessoa parar para ela pensar. Eu mesmo pioro o meu texto para ajudar a interpretação do leitor. Como o senhor provavelmente lidou primeiro com essa palavra já na medicina. Eu topei com ela em termos de gramática. O ablativo, o estudo do latim. Eu não sei, mas isso é palavra erudita. E, no caso, eu não sei se é o ideal. E olha o significado, professor. O que vocês acham? Professor, só para ler o significado. Que se pode tirar, cortar, privar de alguma coisa. Então, a ablação da infância seria alguma coisa dispensada. Olha, isso aqui é passível de ser dispensado. Aqui, se nós estivéssemos falando de alguma coisa mais concreta, mas infância é um negócio abstrato, não há coisa concreta. Se fosse uma coisa concreta, palpável, eu daria razão para você. Mas agora, em matéria de infância, infância... Infância é palavra guarda-chuva. Uma das coisas piores que tem aí. É muita coisa que significa infância. Outra coisa, a infância aí que eu estou falando, eu vou explicar isso tudo lá. tem aquilo lá, aquele início do princípio do começo, lá, 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 vida fetal. É a ação de tirar, de arrancar, de arrebatar, mas é um monte de coisa de medicina. Depois, a maioria... Ou se não é assim, tirar da aeronave um pedaço... Olha, gente, a ablação, no duro mesmo, o nome dela é exerese. Eu não posso usar exerese num caso desse. Se eu não posso usar exerese, eu não posso usar ablação. Então, o problema teria que ser mais palpável. Está forçada a barra demais aí. Agora, a nulificação já é outra coisa. Outra coisa, na verdade, nós não estamos fazendo isso que você está querendo, não. A gente está anulando, nós não estamos tirando. Por quê? Você hoje é um desperto. Na próxima vida, você vai passar para a infância de novo. Agora, o seu percentual vai ser menor. Aí, você já se torna sempre com o CX. Depois, aquilo vai diminuindo e diminuindo. Só vai ser eliminado quando você for serenão. E olhe lá. Um serenão veterano. Você está entendendo? Professor Valdo, aqui, olha. O sinônimo... Nulificação, porque está anulando, pouco a pouco. O percentual é que varia. Agora, isso que está querendo. Ablação seria... Cortou. É a cirurgia. O sinônimo de... Eliminou. O sinônimo de ablação é avulsão. É avulsão. Que é a que distrair algo violentamente. Agora, aí não fala em excérise. Extração de órgão. Excérise. Aqui, ó. Excérise. Não fala não, né? A extração de órgão. É o adicionário é fraco. Ou parte de órgão. Esse aí é fraco. É da internet, né? Arrancamento. A avulsão dentária. A avulsão de pólipos. Não, o melhor é excérise. Gente, eu sou dentista. Vocês esqueceram disso. Aqui, ó. Vocês esqueceram disso. Eu sou dentista. Eu já estudei isso tudo. Ablação dentária, odontológica, excérise, entende? É da dentística antiga. Tem um troço de tudo. Isso aí fala das coisas que eu mais estudei na minha vida. Eu tenho um dicionar na cabeça sobre esses assuntos. Ablação e excérise. A gente também não sabe, assim, qual é a função retirar a própria infância. É uma coisa que a gente não sabe a dimensão disso. É isso que o Lodge está defendendo. Exatamente. Não dá. Mesmo... Agora, a nulificação já atende os dois lados. Exatamente. Que ela pode se dar em qualquer ponto da vida. Então, ó. Maber, você fica firme com a nulificação. Professor, aqui. Eu fiz uma outra sugestão. Passei por e-mail para a Rosa. Lá, depois ela vai olhar. Mas, ao invés de a gente abordar pela ação de tirar a infância, abordar já pela ação feita. Então, ausência da infância. E aí, falar que é a condição da consciência... Não, não, não. A ausência da infância é o cara que fez a materialização sem passar pela genética. A gênero que chama isso. Agora, aqui. Sugestão para o verbete. Supressão da infância. Ô, companheiro, isso aí já foi falado, a gente já cortou. Ah, me perdoa. A gente já falou antes. Supressão, alguém já tinha falado isso aí. Agora, aqui. Desde a infância percebo uma energia que vai num crescendo. Muitas vezes comparei a blocos grandes de pedra que me sufocavam. Quando iniciei a prática da Tenebs, essa sensação foi se intensificando cada vez mais. Chegando a um ponto que pensei em parar a Tenebs por não saber lidar com o fato. Um dia, resolvi enfrentar e não ter medo. Com o tempo, deixei de perceber essa energia. Ultimamente, isso é que é o último nome que eles me arranjaram para hétero assédio. Blocos grandes de pedra. Eu não conhecia. Isso aqui é assédio. Ele está expondo direitinho o processo do assédio. Isso é o hétero assédio, viu, companheira? O caso todo é esse. Blocos grandes de pedra. Aí o assédio. Você enfrentou, a coisa melhorou. Ultimamente, não sei se devido ao local onde estou, essa sensação voltou com intensidade. Deve ter assediador por aí. Pode o fato estar relacionado a uma retocognição com o local onde moro? A região é vulcânica. Ou é uma energia da qual posso tirar mais proveito e que, pela minha ignorância, não me deixa entender por que e quando ocorre? Olha, isso aí é assédio, isso aí é energia de hétero assediador. Não é auto assediador. É hétero assediador. Quer dizer, é uma consciência que está fazendo isso e que tem energia sobre você. E que pode estar até usando a energia, no caso aí, a lítica, que é da pedra, com o processo todo vulcânico, com essa coisa toda, tudo isso é possível. Agora, então, o problema seu é permanecer na tenepse e ficar firme. Procure agora sintonizar-se com o seu amparador, esse afiso da tenepse. Ele vai te ajudar a superar essas coisas todas. E coloque a sua cabeça pensando o seguinte, quem manda no meu corpo sou eu, ninguém mais. Quem vai fazer os blocos de pedra quando eu quiser sou eu e mais ninguém mais. Quem vai dominar energia sou eu e ninguém mais. Qual a melhor forma de usar as políticas socioeconômicas para enfrentar a ilegalidade segregada? A melhor forma é fazer o que nós estamos tentando fazer aqui, o bairro da cosmoética, para ajudar. E outra coisa, não é um gueto, não é segregado, é tudo aberto. Mas nós vamos até fazer um pórtico para mostrar a entrada, como se a pessoa entrasse para outra dimensão, a hora que ela entrar para cá. Porque é isso que eles pensam, não é? Lá em Curitiba está cheio de pórtico, tudo quanto é tipo. Tem várias cidades do Paraná. É uma boa para definir as localizações. Vocês olham que esse negócio de pórtico é tão importante, que é um monte de filme americano, que começa com um carro, né? Começa com um carro na estrada e passa e tem uma placa. Entrando nisso, dos 1.200 habitantes a 25 miles, eles colocam lá. Agora, a falta do controle de natalidade é a grande razão indireta para esse grande número de marginalizados. Mesmo que seja para oportunizar a reurbanização, além do pretexto para campanhas demagógicas dos governos estabelecidos. O que acha da proposta do controle da natalidade? Olha, eu daria a você uma recomendação. Pega um livro meu que chama Homo Sapiens Reurbanizados, onde eu explico isso tudo. E lá eu falo da explosão demográfica, que é o processo da falta de estudo da família, o controle da natalidade e outras coisas a mais. E falo também sobre o excesso de tudo que tem de gente. As pessoas não são preparadas para isso. Pensa bem, um jogador de futebol, de uma hora para a outra, se torna famoso. Quase sempre ele vai para o buraco, dá para trás. Eu não preciso falar nome de jogador de futebol, vocês sabem vários deles. Todos eles criaram problema, e descasa de um dia para outro, arranja um negócio lá, cria problema, escândalo disso. Por quê? Ele não foi preparado para ter aquela fama. Tem aquela outra pessoa que ganha a mega cena. A maioria desses que ganham, que não estão preparados, em pouco tempo ele liquida com tudo, alguns morrem até mais cedo. Isso todo mundo sabe dessa história. Então agora veja, isso aí que eu estou falando é de uma pessoa só. Agora pensa bem, a hora que tem uma porção de gente que fica parindo os outros, e colocando gente aqui de qualquer maneira, e criando uma família então. Aí é que cria a favelização, que cria a marginalização, que cria os guetos de marginais, tudo isso. Em vez de um, é um grupo, é uma turma, é um time, é a manada, como o povo chama manada. Quer dizer, então, por aí a gente vê, não há dúvida, que o aumento da população desregrada, de qualquer maneira, sem infraestrutura, como é que faz? O negócio não é fácil. Agora, a tendência hoje é aumentar ainda mais isso. Mas, por quê? Porque a população aumentou. Porque, na verdade, as mulheres já não querem mais dar à luz do jeito que era. Em 1950 para 60, a média no Brasil chegava às vezes entre 5 e 6 filhos. Hoje é um e dois só. Caiu muito. Mas é que tem mais mulher. A população aumentou. A população do Brasil hoje, quanto que é? Vocês já viram? Está caminhando para 200 milhões. Então, isso aí é uma coisa. Em 60 era muito menos do que isso. Entende como é que é? Em 50. Então, isso aí está aumentando o número. Então, o que adiantou ter reduzido de 6 para 2 filhos se aumentou muito o número de parideiras? Não resolve nada. Você está entendendo bem como é que é o problema da população? Professor Waldo. Sim. Aqui na frase enfática, na página 65, o senhor fala das conzelos, não é? É. Agora, as conzelos, elas podem ser trabalhadas sobre duas vertentes. A reeducação e a ressocialização. Por exemplo, qual seria... Tudo isso é a mesma coisa. Ah, tá. Porque eu estava pensando... Uma coisa significa a outra, não é? Não, porque assim, eu estava pensando que a para-educação, aí trabalharia com a ideia. Não, aí tanto faz. Você está tentando fazer uma coisa circunstancial dentro do problema, mas lá no fundo tudo isso é a mesma coisa. O processo é a reciclagem sua. É essa que precisa entrar. É a reeducação. É a reciclagem. É a renovação. Não tem outro jeito. Esse é o caminho. A ilegalidade segregada. Vocês estão notando o que é que eu quero chamar com isso, não é? Essa ilegalidade segregada, isso não é muito usado nem no direito, viu, Jarbas? Esse nome aí não é muito usado nem no direito. Eu estou usando porque é em cima do I. É o pingo do I. É lógico, a pensar. Aí, ó, isso aí já é um golpe que eu estou dando. Esse aqui mesmo é golpista, esse título. Está certo? É. Pode falar. É, aqui na frase enfática ainda, o senhor fala que é a fragilidade incipiente da democracia que possibilita, não é? Essas coisas. É. Essa fragilidade democracia já estava prevista na reurbanização? Foi por isso que foi possível? Não, já vem há muito tempo isso, não é? Se fala em democracia faz mais de dois milênios. E o que que adiantou? O negócio é duro, é difícil. Gente, uma pessoa fazer a reciclagem é difícil? Agora, pensa, bilhões num planeta. Isso aí tem muito trabalho pela frente. Se você não arregaçar as mãos, pode começar a arregaçar. Alguns é bom até tirar a camisa. O negócio é mais sério. Tem muito serviço pela frente. É muita vida à frente para fazer a interassistencialidade. Escuta, o que que é que eu estava falando aqui esses dias aí sobre isso? Essas últimas tertúlias sobre esse problema da democracia que eu preciso de dar um jeito. Tem um monte de temas. Esses dias eu andei falando uns dois ou três aqui dos mais sérios que tem. Consciência política com outras coisas a mais. O que que a gente tem que fazer com isso? É muito trabalho que tem pela frente. Agora, tudo é a democracia. Nós temos que caminhar para um comunismo pleno. É um socialismo total. Mas isso vai ser quando? Quando tiver um Estado mundial. Quando acabar a moeda. Não tem que... É muita coisa que tem que ser feita. Agora, o que que é que eu falei? Uma das coisas piores que eu tenho, que é antidemocrático, é o problema de criar esse monte de moeda. E particular. Entende? Antidemocrático. É antidemocrático isso aí. A moeda devia ser uma só para todo mundo. Agora, a hora que cria, já criou guetos. Gueto é um processo de segregacionismo. Isso é separatismo. Cadê a democracia? Isso é racismo. Isso é xenofobismo. É xenofobia. Tem lógica? Tem. Esse é um dos assuntos. Mas eu falei uns três aí ultimamente. É porque, assim, que eu estou pensando aqui, durante o planejamento da reurbanização, tinha monarquia, depois teve comunismo, agora está numa democracia, entre aspas. Não, mas a democracia já vem, o povo já falava nisso, a coisa é muito antiga. Isso é da antiguidade. É muito antigo, mas não pegava. É, o grego já falava nisso. Mas não pegava, não é? Mas nem pegou ainda. Nem pegou ainda. Mas já se fala, já é alguma coisa. É a primeira teoria. É 1%. Nós estamos no 1% ainda. Falta 99%. Resumindo a questão aqui, faz parte da evolução mesmo. A democracia frágil com as coisas reformadas. Não, se você acha que não é, tem uma pergunta cretina muito pior. O que é, então? O que é que você põe no lugar? É, não tem. Muito pior. Pessoal. Eu acho que ainda estou vendendo o peixe barato. A coisa é mais séria. Pessoal. Aonde? Ah, letra. O que? O senhor falou sobre a falta de privacidade, né? Que o futuro, né? Que os serenões não têm privacidade. Todo mundo sabe de tudo. Eu queria que o senhor aprofundasse mais na nossa hoje, na nossa vida existencial hoje. O que que a gente pode fazer para ter menos privacidade com privacidade? Sem... O que que a gente pode fazer melhor nisso? A melhor coisa é a seguinte, é você não esconder nada debaixo do tapete. Explicitar tudo. Porque assim você não tem nada para esconder. Não precisa ter mordaça de ninguém, nem a sua. Você pode falar tudo o que você pensa, fazer tudo o que você faz. Aquilo que você... Expor, né? Decide. Então a explicitação, orbe et orbe, quer dizer, universal. Então a cosmovisão geral. Acabou. Isso é que é o ideal. O que que é que eu já falei aqui várias vezes? Que na CCCI, não adianta querer a pessoa esconder as coisas, não, porque tudo vem a furo. Aqui é mais fácil a gente ver. Sabe por quê? O povo se olha muito. Por aí afora, ninguém observa uns aos outros. Aqui não. Todo mundo é cobre de todo mundo, todo mundo sabe disso. Só a consul já está fazendo o levantamento disso aí o ano inteiro. Todo mundo observa. Olha assim para o Arlindo e já vê. Arlindo, o que que houve com você? Está faltando uma coisa aí. Cadê a sua caneta aí no bolso? Está faltando uma delas hoje. Como é que é isso? Quer dizer, os detalhes. Os homens da CCCI estão parecendo mulheres em matéria de detalhes. Eles estão vendo tudo. Entende? Está todo mundo tipo crossing Jordan. Estão examinando tudo. Entende? O negócio não é fácil. Não, você está com o colarinho fechadinho. Está bacana. Pois é, eu já vi que você estava já arrumando. É, sim, sim. Ah, já. Então, está vendo? Eles olham tudo. Já. Então, a gente tem que estar preparado para o que deve é. Agora, leve a sua consciência tranquila, que o mais é uma banana geral ou um bananal para o cosmos. Você dá um bananal para todo mundo. Isso aqui é o ideal. Então, é uma esnovação completa de tudo. Você tem alguma coisa aí? Por favor. Sugestões para o vermelho. Você está vendo? Está valendo a pena o brainstorm. Olha só. Transposição da infância. Não. Essa não dá. Transposição não cola. Lucidez na infância. Também não. Pelo contrário. Nós temos que acabar com o negócio mesmo. Não tem jeito. Agora, a transposição ainda não é o ideal. Chegou perto. A gente agradece todas essas colaborações. São pessoas de alto gabarito que estão falando aí. Quais são os desdobramentos conscienciais de se comprar produtos pirateados? Na fatuística do verbete, legalidade segregada, pode-se incluir ou estão incluídos todos os tipos de pirataria. E a lavagem de dinheiro? Esses casos estariam na fatuística de outro verbete, da Sossin? Estão em mais de um verbete. Tem vários deles, nós já falamos nisso. É preciso combater a pirataria com tudo que a gente puder. Evitar ao máximo isso aí. E olha, aqui em Foz do Iguaçu, isso é crítico. Porque é onde nós temos mais. Eu já contei aqui o caso do rapaz em plena centro da cidade que chegou para mim a hora que eu estava esperando. A graça ficou atrás lá, que ainda estava saindo. Eu saí sozinho no passeio. Então, chegou o rapaz e perguntou. Doutor, esses são piratas legítimos. Olha o preço. É dado, é dado, é dado. O negócio não é fácil. Agora tinha de tudo. Tinha os três artigos, tudo pirata. Então, a gente tem que combater isso aí. Tem que dar um jeito. Como é que é que faz? Eu agora já fico olhando se o povo que aparece aqui, se é pirata ou não. Sei lá se não está aparecendo algumas concinhas piratas. Foi pirateada. Está aparecendo com a realidade. Sei lá, né? É o Sózia. É o Menekma. Eu nunca sei. Gente, só falta copiar a gente. Que o mais... Aqui eu já vi de tudo. É o clone, a clonagem. Clonagem geral. Agora, você já pensou, um dia que chegar aí um clone do Arlindo, como é que é que eu vou fazer? Entendeu? Eu sou o Alvo. E você sabe, hoje eles fazem, vocês já viram como é o processo do Museu de Cera de Londres, né? É uma coisa. Eu vi e sei como é que é. Tem cara que você chega e fala assim, parla! Sabe aquele negócio? Parla! Só falta falar, bom. O negócio é impressionante o que eles fazem com o Cera. Professor Val, lá em Porto Alegre eles não chamam de piratas, eles chamam de genérico. Genérico? Ah, é! Agora, devia ser então de genérico, ou degenerado, não é isso? Degenerado, é que seria. Querem um genérico? Produto degenerado, não é isso? Agora, gente, a transmigração interplanetária vai aliviar a ilegalidade segregada e melhorar as psicoferas nas UBs intrafísicas? Sim. Mas quando? Ninguém sabe quando. A partir de quando? Ah, ele perguntou. A partir de quando começaremos a sentir essa mudança no mundo? Olha, eu espero que nas próximas vidas você vai ver isso. Quanto mais depressa, melhor. Agora, fazer um cálculo disso aí está difícil. Eu prefiro fazer até uma previsão econômica, mas essa aqui é mais difícil que a econômica. Quem é que está com o... O McCroft tem alguém? Não tem mais ninguém? É você? A mitologia? Sim. Será que o Jarbas consegue responder? Mitografias jurídicas? Eu não... As mitografias jurídicas. Ô, Jarbas, ele quer que você explique o que é isso. As mitografias jurídicas. Mitografia. Essa palavra existe, não foi eu que criei não. Eu estava na dúvida se era mitografias ou litografias. Não, é mito, é mito mesmo. É coisa sua lá, ó. É sua. É por isso que ele está perguntando. Porque, ó, é um processo do triparada dura. É problema interno. Estão lavando roupa suja interna. Mas, olha, mitografia jurídica. Fala uma aí. Entre algumas das mitografias, há também algumas que remetem a imagens, por exemplo, a justiça. Não, mas eu acho que o melhor são as leis que eles fazem para dar jeitinho. Sempre tem um jeitinho de você entrar. Isso é uma mitografia. É uma grafia ou uma escrita mítica. Porque aquilo é tudo mentira. Porque tem tanto jeitinho de você entrar e cair fora. O Brasil está cheio de leis mitográficas. Por isso que eu escrevi aí, mitografia. Eu estava pensando num outro sentido. Não, mas esse meu, você não acha que corresponde à realidade? Mítica no sentido de ficcional, ficta? Ficta, isso. Pois é, isso aí, é uma mitografia. Agora, isso não foi eu criei, não. Isso já existe. As mitografias jurídicas. O Brasil precisava. Dentro daquele negócio, não existe aquele processo de fazer uma mudança jurídica no Brasil, mudança política, mudança de tributos, etc. Essa aqui tem que pegar a mitografia. É muita lei, por exemplo, que eles fizeram que não são cumpridas. Outras leis que não pegaram. Tudo é mito. A expressão que o senhor usou agora, a lei não pegar, é estranho, não é? Que a lei... A lei tinha que pegar logo. Mas não pega. Ela não contagia. Não é, e é comum até. Está certo. O vírus é pequeno dela. Não deu para pegar a população. Não é isso? Então, é a vida. Você fala que tudo que tem aqui é cópia do extrafísico, não é? Sim. Agora, o pior é que a turma tem mania de copiar a baratrosfera. É. É isso que eu dou conta. Aí eu queria saber o senhor. É só isso. Na baratrosfera tem muito mais grupos e coisas diferentes nesse sentido que ainda não existem aqui. Ixi. É, muito mais. Ixi. Porque você já falou assim, que até o vírus do computador, você lembra quando os assediadores extrafísicos estavam... Muito antes do processo da informática. Eu estava no movimento espírita há muito tempo, era rapazinho. Eu disse assim, vai aparecer vírus que vão trabalhar com isso tudo. E eu olhava a minha máquina de escrever e falava assim, como vírus num troço desse? Como é que não é? Isso é a década de 40 e poucos. 40. Entendeu? Eu comecei a datilografia em 1942. Eu sabia tudo, datilografar. Com alta velocidade. Agora, eu queria saber assim, tem casos que os amparadores ou essas pessoas que negociam com mega sediador, conseguem estancar lá antes de vir para cá? Tem. Se não fosse isso, nós estávamos perdidos. Tem a opção de coisa que é aborto o processo antes de chegar aqui. Senão não vai, não é? É aquilo que eu falo. Por exemplo, se não houvesse uma assistência extrafísica, o trânsito do Rio de Janeiro matava tudo e embolava tudo de um dia para o outro. Um mês ia ficar tudo embolado. É que tem muita gente salvando isso, aquilo, colocando energia, segurando a barra. Eu acho. Todo lado é isso. Agora, eu fiz essa experiência em pleno Rio de Janeiro, eu sei como é que é isso. Quando nós passamos para a Glória lá, é aquele período que o Instituto ficou na Glória, eu, a hora que eu passei para lá, porque era um amigo meu que cedeu o local para a gente. E a gente precisava daquilo, porque nós precisávamos de 300 metros para fazer o Instituto. E lá tinha 300 metros. Agora, o que é que se passa? A hora que ele insistiu comigo que lá seria o melhor lugar, eu falei assim, não, eu vou te examinar. Então, durante uma semana, eu saí do couve e fui examinar a área toda. Aí, eu descobri que havia umas conciex em um terreno baldio, que estava até um monte no meio. Você lembra? Eu cheguei a falar isso para a turma do Instituto. Que aquilo estava melhorando a área. Mas que havia dois locais difíceis lá. Um, era um local lá de uma faculdade que tinha milhares de cadáveres guardados. E que o ambiente não era bom. O ambiente era negativo. Que era um departamento de anatomia de cadáveres. Que era pertinho da gente, no mesmo quarteirão por ali, assim, passava para um lado. Agora, o que é que se passa? E o outro era a turma da favela. Então, o problema tudo fora do corpo é o seguinte. Será que vale a pena ir para esse local, para a glória, até que a favela desça? Como é que é que vai ser? Porque estão começando a descer. Nós resistimos ali há alguns anos. Valeu a pena. A hora que começaram a assaltar tudo. E outra coisa. Gente mal encarada na rua. E o povo tudo. Nós tivemos que sair de lá. Agora, tudo isso eu vi antes. Agora, o melhor da história. Quando a gente começou lá, a primeira coisa que eu tive foi o seguinte. Junto da escada, que subia para lá. Não era o elevador, estava lá na escada. Havia umas concières que deixaram a energia gravitante. Então, eles trabalhavam com todo mundo que entrava. Eu vi fora do corpo. Então, eu tive que trabalhar com aquilo. Agora, para fazer isso, o que é que eu fiz? Fiquei lá no instituto. Para ficar lá durante a noite. Para ver as coisas como é que era. Para ver como é que eu poderia agir com o processo todo, essa física. Isso foi logo no início. Foi aí que a gente começou depois. Quando limpou, que aliviou, muita coisa aconteceu, melhorou. Mas mesmo assim, lá tiveram dois roubos ainda do povo da favela. Quando eles começaram a descer, eles roubaram o instituto. Levaram o computador de início, uma série de computadores. Eu queria saber assim, prisão aqui é uma escola da marginalidade. Extrafisicamente, esses satélites de assediadores, eles vão pegando também e já treinando o povo lá para vir aqui fazer besteira? Ou como é que é isso? Não, isso tudo, tudo que eles podem fazer, até antecipadamente, eles fazem. E tem gente muito viva nisso tudo. A inteligência, ela não existe só para o bem, existe para o mal também. É isso aí que a gente tem que ver. É isso que é a dificuldade do processo de evolução e da humanidade. É a inteligência dedicada ao mal. Agora, professor Waldo, quando você fala que a reeducação tem que começar pela direção, é o mesmo princípio de pegar mega assediador, né? Porque não adianta pegar pequeno. Pois é, mas o problema é que na questão do assediador tem um aspecto diferente. Não dá para você ir diretamente aos finalmente. Ah, vai por fora. Você vai comendo por fora. Pega o quinto escalão, o quarto, o terceiro, o segundo, o dois. Às vezes, quando chega no segundo, ele já começa a reclamar e ele aparece, porque ele não aguenta mais. Porque já houve invasão de todos os domínios dele. Aí acabou. Agora, falar em domínio, a revista essa semana trouxe o negócio do Sarney, que é o máximo. Lembra daquele negócio que eu falo? Sobre o processo que a pessoa lá, a rainha, que chegar e falar assim, O meu domínio, os meus domínios, o sol não se põe. Então, eles colocaram que nos domínios do Sarney, quer dizer, o Sarney, o céu não se põe no Maranhão. Ele manda no Maranhão de fora a fora. Tudo é dele. As cidades, governos, prefeituras, tudo é dele. Está lá, está na revista essa semana. Agora, veja, o Lula colocou esse cara lá como presidente do Senado, mais uma vez, etc. Já foi presidente do Brasil, presidente disso, presidente daquilo. E outra coisa, é o maior cacique no caso aí, seria, não é bem o caso lá, mas é o caudilho do Maranhão. E está lá, na frente. Agora, escreve isso tudo, fala isso tudo, fica por isso mesmo. Ninguém tomou providência, ninguém vê nada, já banalizou tudo. O Valdo, e ele é senador pelo Amapá. É, eu sei, é do Amapá. Então, é uma vergonha isso, não é? A filha é a senadora pelo Maranhão. E ele é do Amapá. E ele é senador, quer dizer, todo mundo sabe que ele não mora no Amapá, nunca morou. Não parece que já foi lá uma ou duas vezes só. O domicílio eleitoral, tudo. Mas, veja, é um tipo de ilegalidade. O Sarney ir no lugar já é uma grande coisa. É uma honra para quem está lá. Entende? Agora, gente, essa é a vergonha atual. Vocês que estavam esperando, você dos que estavam esperando que tudo no terceiro vilênio, tudo vai ser diferente. Que nunca mais vai ter esse carnaval. Que o próximo vai ser, você vai ver o Sarney de novo. Então, exuma essa múmia e coloca no lugar para dirigir a gente de novo. Que tal? Como é que vocês estão sentindo sendo dirigido por uma múmia dessa, exumada, da época dos egípcios? É um negócio bravo. Professor, eu queria voltar àquela colocação da Kátia. Quando o senhor colocou o seguinte, a inteligência é evolutiva, quer dizer, não é evolutiva. A inteligência, ela não é só para o bem, existe para o mal. O diferencial aí é o parapsiquismo? Não, o diferencial aí é o discernimento do melhor, é a cosmoética. Uma pessoa, ela pode ser inteligente, mas é anticosmoética, não adianta nada. A inteligência é o know-how de fazer alguma coisa. Eu estou falando a inteligência nesse sentido, quer dizer, o mecanismo de se sair bem tecnicamente com alguma coisa. Olha só como é que a máfia hoje está muito mais organizada. Olha como os toxicômonos estão bem organizados. Isso é uma coisa impressionante, isso tudo é inteligência maléfica. Entende? Do jeito que tem energia maléfica, existe a inteligência maléfica. Entendi. Para a atmosfera total. Vai se ganhar a luta com a cosmoética. Agora, veja, é lógico que todo mundo que usa a sua inteligência para o mal é burro, burroide e burraldo. Então, é uma inteligência ainda parca, pobre, tíbia, burra. Não é evolutiva. A maurótica. Eles não sabem usar ainda o mecanismo dele. Você está entendendo como é que é? Por exemplo, é igualzinho uma pessoa, por exemplo, que adquiriu um certo corpo, bíceps, grandão, etc. A família é boa, a genética é ótima. E ele vai julgar ou lutar com boxe. Quer dizer, é burro, está usando uma inteligência burra até contra ele. Porque o boxe, todo mundo sabe, que cria processo. Por exemplo, esse negócio da Cross Jordan é muito importante. Eles fizeram análise lá, num caso, do cara boxer, que é o máximo, mostrando tudo. Não, com isso que passou, o que aconteceu? Que o cara ganhou o campeonato e há pouco morreu. Então, eles queriam saber por quê. Agora, foram analisar e falaram tudo. Quer dizer, esse Cross Jordan, o que eu estava falando, esse negócio do Instituto Médico Legal, ajuda a mostrar isso para o povo, para eles saberem o que acontece no boxe. Agora, é muito engraçado o cara falando lá, com todas aquelas biometrias dele, tudo aquilo que eles têm para estudar, mostrando o assunto. Vale a pena ver. Sobre esse aspecto, isso aí, sim, ajuda. Professor, eu, assim, analisando, quer dizer, simples, uma análise bem simplória. No caso, por exemplo, nos bastidores da obsessão, aquele caso do Bezerra, que ele entra, disfarça, conversa com aquele mega assediador, e ele não percebe. Então, o parapsiquismo dele é bem inferior, porque ele não consegue enxergar que ele está lidando com... Com um grande... Aí é ele que entrou que tem o parapsiquismo superior, não é que o outro seja fraco, é ele que entrou que é forte. Eu, por exemplo, é que sou fraco. Na hora que eu estou lá, que os caras me descobriam, pronto, eles queriam acabar comigo. E eu não tinha força para aquilo. Você está entendendo? O problema aí é o gabarito da consciência. Esse aqui é o que manda. Gabarito da consciência. Qual o nível dela? Qual o know-how evolutivo? Qual a inteligência evolutiva? Aquilo que eu chamo, aí é a inteligência evolutiva. Inteligência evolutiva. Aí, só naquele caso que aconteceu com o senhor, o senhor teve a capacidade de se camuflar no muro, disfarçou ali. Mas isso aí já é outra coisa, isso aí é mais fácil. Já foi outra situação. Isso é fácil, porque é só transfiguração, não estou em contato com o resto. Agora, o outro lá, não. A hora que me identificaram, me localizaram, e eram seis contra mim. Cada um pior que o outro. Tudo mega. Entendeu? Então, era briga de cachorro grande. Entendeu? É assim que eles falam em Brasília, briga de cachorro grande. Era, então, um peixinho no meio de uns peixões enormes. Foi aí que eles abriram o jogo comigo. Falei assim, não, esse cara precisa ficar lá ainda algum tempo. Não vamos deixar ele morrer, não. Não dá um jeito. Aí apareceu o mantra. A hora que eu pensei no mantra e joguei o negócio lá assim, esse troço, tudo foi para tudo contra o lado. Isso demonstra a força parapsíquica e inteligência dos amparadores. Dos amparadores. E a minha também, de ficar ali imperturbável, urubu servando tudo. Eu estava assim, aqui, olha. Eu tenho que sair dessa dimensão. Como é que eu faço? Aí veio aquele negócio, como se fosse um... Entendeu? Aquilo que eu chamo da xenopensene. Você está entendendo? O ectopensene. Aí eu vi aquilo tudo. Aí, isso é segundos. Questão, eles acabavam comigo. Aí, na mesma hora, aquilo a gente pesca. Por isso que eu falo, processo de consciência, tudo, ó. É instantâneo. Tudo instantâneo. Aí foi soma e o soma, né? O senhor não se deixou, não pode nem um minuto se deixar levar para o psicossoma. Se eu se levasse, o senhor acabaria ali, né? Não, não, mas olha, quem entra nisso já tem um certo psicossoma vacinado. Já tem vacina, assim, no ombro, está tudo as marcas todas. Porque senão a pessoa está no buraco. Deixou o psicossoma na terra. Não, não é isso. É vacina no bumbum. Você está entendendo? Aquela que deixa a marca no bumbum. Não dá tempo. Pode falar. Eu estava lendo a definologia, professor. Aí, quando fala a condição anticosmoética, exacerbada, tolerando e permitindo a prática de ilicitudes quando circunscritas em guetos, bolsões. Mas, eu li esse trecho, eu lembrei do Milor, eu fiquei imaginando guetos, bolsões, como o próprio Congresso Nacional, ele faz aquela alteração do princípio da imunidade parlamentar, ele fala, né, o trocadilho, o princípio da imundidade parlamentar. Aí você vê a imundice lá presente que, e o gueto ou bolsão, o próprio Congresso Nacional, que seria o conceptáculo primeiro, né, realizador, gerador de leis, teoricamente para regular uma vida em sociedade bem posta, bem equilibrada, mas, aí, só porque eu lembrei, não sei porque eu lembrei do Milor com essa história do princípio da imundidade parlamentar. É imundice, existe isso. É imundice política, da politicária. Falando do Sir Neyot. Politicaria, como é chamado. É duro. Valdo, aqui. Pode falar. Ali na fatologia, na segunda linha, a dissimulação jurisprudencial, qual a ligação com o tema? A dissimulação jurisprudencial, eu acabei de falar outro aspecto, é a mesma coisa. O Jarva pode explicar o que é a dissimulação jurisprudencial. Fala para nós aí alguma das coisas, todos os recursos que tem do advogado saltar de banda. A começar por uma que é a interpretação das leis. Uma dessas, como o juiz, ou mesmo, por exemplo... Data vênia. É, data vênia. Falando primeiro, data vênia. Engraçado que, agora, de manhã, eu encaminhei para alguns advogados do Ciajuque, uma crítica da AJUF, Associação dos Juízes Federais, ao Gilmar Mendes, o presidente do Supremo, que eles colocam o seguinte, olha, ele é um veículo de maledicências, saiu na agência do Estado, eu achei a notícia muito interessante, ele falou que é um veículo de maledicências. Você sabe que eles estão chamando que ele é o chefão da oposição do governo Lula, ele falou que não é. Sabe o que o Gilmar, o Gilmar tem uma entrevista pública, e ele falou o seguinte, não, porque os juízes federais de São Paulo estão colocando os desembargadores, que têm uma posição superior, estão afrontando, estão fazendo como que, submetendo eles, um juiz vai submeter um desembargador. Aí a Associação dos Juízes Federais falou, que absurdo, nós vamos submeter, e aí falou o seguinte, olha, o Gilmar Mendes nem esteve aqui presente, ele é um veículo de maledicências, eu achei a expressão ótima. Quer dizer, então, que ele está falando sobre os boatos e o besterol que existe por aí, e os factóides, é isso? Agora, ele gosta de estar na mídia todo dia, esse Gilmar Mendes, ele gosta de aparecer. E outra coisa, com uma pose enorme, ele é posudo. Então, vamos ver o que vai dar. Agora, é uma pena que ele não assumiu a oposição, porque precisa de ter uma oposição nesse governo, ninguém quer, né? Ninguém quer pegar essa peteca, é uma batata quente. Agora, ele falou que ele não é da oposição. É, Valdo. Pois é. Ele lembra o Nelson Jobim, aqui, olha, aqui no ar. Aqui, professor. Ele lembra o Nelson Jobim, aquele estilo presidente que tem planos futuros. Agora, o problema não é fácil. Professor, particularmente, na dissimulação jurisprudencial, quando você pega a palavra jurisprudência, quer dizer, a sabedoria, a prudência do julgamento, mas ela, como é um meio que lida com palavras, e essa polissemia que é predisposta pela comunicação... Polissemia, no caso, é uma palavra que significa uma opção de coisa, ao mesmo tempo. Entende? Eles fazem aquela interpretação em caso, no caso concreto, que é totalmente absurda, e você vê que tem uma manipulação, a pessoa quer conduzir o julgamento para um determinado ponto e que é contrário à inteligência evolutiva, à racionalidade, mas bem posta. Mas eles fazem isso. É impressionante. Agora, dissimulação jurisprudencial. Isso aí é uma expressão fora de série. A relação direta com a ilegalidade segregada, no caso, seria essas manipulações? Tudo isso tem relação, tudo tem relação. Dissimulação. Através da lei, a pessoa se encobre, ela se esconde. Entendeu? Tem muito disso, o Brasil está cheio disso. São leis vomitivas, da vontade de vomitar. Paulo Dono, aqui no ar. Uma tertúlia para trás, você falou sobre coerência, e você fez uma relação da coerência com a isenção. Que é que a pessoa desenvolve a coerência a partir da isenção. Como é que a gente pode trabalhar a isenção? Ser mais isento nas coisas? A mais isento, a primeira coisa, é procurar... Sem ser superficial, não é? É procurar ajudar. Você está entendendo? As pessoas, antes de tudo, que assim você esquece o seu egoísmo, uma pessoa para dominar o processo e dominar bem a isenção, ela ser bem assim, vamos dizer, totalmente neutra no processo, ela tem que fazer muita assistência aos outros. Ela tem que pensar muito no outrem, no próximo, no semelhante, nos outros. Aí começa. Uma outra sugestão. Infância dispensável. Mas essa também, acho que não dá ainda não. Essa aí nós falamos, teve gente que tocou nesse assunto. Muito obrigado pela colaboração, mas não dá. As seitas religiosas com seus métodos questionáveis de arrecadação, sem pagar impostos, mas respeitadas pela lei e pela sociedade, podem ser consideradas nicho de legalidade segregada? Olha, elas são, mas tem uma só coisa, elas são nobres. Então, é uma ilegalidade segregada, nobilitada pelas leis burras dos países. Por exemplo, o Brasil é laico, o Supremo Tribunal Federal tem um crucifixo em cima da cabeça do presidente, quer dizer, burrice. Olha aí, eu sem querer estou expondo aí o negócio que ela perguntou da dissimulação na prática. O Supremo tem um crucifixo em cima. Não pode, o Brasil não tem só católico, e os que não são católicos? Já pensou? É. Não, você já pensou? Os caras podem reivindicar, por exemplo, os sexólicos vão mandar um pênis de pendurar lá. Eles têm direito. O Exu, tudo isso pode ser feito. Professor. De modo que é uma coisa para se pensar, o negócio não é assim, não. Agora, você já pensou? Tanto de coisa que não ia ficar de pendurado. Um lugar desse, em cima da cabeça dele, podia cair na cabeça do cara. Professor. Agora aqui, na colegiologia, o senhor colocou o colégio invisível dos advogados. Como podemos aproximar esse colégio do colégio invisível dos cosmoeticólogos? Tem que perguntar para eles, não é? A razão para inserir o colégio dos advogados é para chamar atenção em relação à necessidade da sua ação cosmética? Yes. É isso mesmo. Muito bem. É uma advogada, a nossa amiga, que está falando isso. Haveria possibilidade de mencionar também o colégio invisível dos paradireitólogos? Eu já falei isso em outros lugares. Mas a gente pode pôr aí. Se você achar, ô Rosa, faz favor. Faz esse aditamento. Hoje vamos falar uma técnica. Esse aditamento dessa cláusula, dentro desse inciso que nós acabamos de dizer. Na teorologia, o senhor menciona as teorias do direito moderno. O senhor as inseriu para destacar a importância de respeitá-las? Por exemplo, o respeito do Estado de Direito e a democracia em contraposição e legalidade segregada. É isso? Yes. Of course. Sure. Professor, pode falar. Pode falar. Aqui não é. Eu quero... O que o senhor estava falando ainda há pouco é da coisa religiosa. Mas a gente não pode esquecer que no preâmbulo, no começo, naquela coisa assim que seria a síntese da Constituição, coloca-se em nome de Deus. Então é laico... Também tem os negócios de Deus seja louvado, aquele negócio da cédula. Pois é, isso, isso também. Mas na Constituição, então é laico... Sei, mas a Constituição ela não é seguida. Caraca. Aqui, quem é que falou que a Constituição é seguida no Brasil? O Brasil, tem aquela... O cara que chegou aqui, começou a examinar, depois chegou lá em casa, já faz alguns anos. Chegou e falou assim, Paulo, a Constituição do Brasil funciona? Não. Ele viu tanta coisa, é um cara de fora, sabe? Mas não é isso que a gente está discutindo hoje, a ilegalidade? É. É, eu acho que a Constituição é a lei maior, seria a lei maior. Sim, mas o problema todo é esse. E eu agora, então, vou fazer uma pergunta para você. Para mim? Qual a ilegalidade segregada que tem na Constituição? Se você não souber responder, vamos falar com o Jarbas, aí perto de você. Você acha que a Constituição tem ilegalidade segregada? Ué, tem... Ó. Vários itens não são... Vamos pensar. Ó a reflexão. Ó os cavalinhos passando na cabeça da pessoa. Não é carneiro para dormir, não, é cavalo que está andando. São os quatro cavalinhos do apocalipse passando na sua cabeça. Entende? Ó. Mas, o Jarbas, tem ou não tem? Aqui despreendo. A partir da definição, se você permitir na prática de ilicitudes, quando circunscritas em guetos, por exemplo, esse princípio da imunidade parlamentar... É total. Eu ia falar isso. Raquel, você pegou no meu pensamento. O cara, ele pode fazer... A imunidade é o início do princípio, do começo da impunidade geral. Porque estão chancelando uma coisa. Ô, Daniel, você entendeu o que ele falou? Eu estou deixando que um advogado fale no meu lugar. Do jeito que hoje eu pedi para um psiquiatra falar no meu lugar. Afinal de contas, vocês têm que falar que são os técnicos. Eu sou mera figura que estou dirigindo isso aí. De vez em quando eu olho em cima e falo assim, os nossos comerciais, por favor. Quer dizer, meu negócio é só isso, mais nada. Hein? Palmadas para o Jarbas que ele merece. Palmadas para o Luiz que ele merece. Está entendendo? Eu aqui sou apenas o mestre de cerimônia, mesmo assim um pouco fraco. Chega a ser o discípulo de cerimônia, está certo? Não chega a ser mestre, mas eu chego lá um dia, não é isso? Pouco a pouco a gente vai chegar. Mas olha, quem é mais que está estudando aí? Querendo ou não, nós estamos estudando hoje um processo do paradireito, está certo? Ou não? Me conta, a Carla não está aí não, não é? A Carla, uma? Não. Porque isso aqui é da área dela aí hoje. Ia mexer com tudo. Agora, e a turma da Ciaju, que tem alguém aqui hoje? Não, não. Ah, é você? Quem mais? Só? Estão devendo, então, para a gente. Que isso aqui tudo é de vocês, não é? Você já viu, não é? Agora, está dentro da sociologia. Eu abrandei a coisa para o negócio ficar maior, para não piorar tanto os processos. Agora, na sociologia, atinge a nave capitânia e perde você. Sim. Valdo, você falou, então, que você associou isenção com assistência. Sim. Tá. Tá. Havia outras associações que você pudesse aprofundar na isenção? A cosmoética, né? O processo todo, a cosmoética é vivida. Tem muita gente que faz assistência. Escuta, eu estou vendo que a Adriana chegou. Então, é bom a gente falar para ela, né? Como é que é que ficou? É. Nulificação da infância. Você estuda para mim esse verbete? Que a Mabel já está com a corda toda, já está sabendo tudo o que é que faz. Qualquer coisa você pergunta para ela. Valdo. Sim. Mas, então, se associou com assistência, com cosmoética, porque tem muita gente que faz assistência sem isenção. Pois é, a primeira coisa é essa, porque a isenção, aí no caso, ela tem que ser íncita, porque não existe assistência sem interassistencialidade. Na hora que você faz, você já está recebendo. Então, o correto, o mais inteligente, é a pessoa reconhecer que ela é a primeira a ser assistida quando ela assiste a alguém. É isso que eu sempre falei aqui. Agora, a partir disso, então, a isenção é mais fácil do que a gente pensa. Ela não é tão difícil, se você pensar nisso. Agora, a outra coisa séria também, é você sair das segundas intenções. Então, é o processo da intencionalidade. Esse é o motivo que eu vou trazer para vocês, qualquer hora, um verbete aqui sobre intencionalidade. Que é mais avançado. Você está entendendo? Para a pessoa ver como é que é isso. Que intenção, praticamente, é a sua realidade, não é? É a sua intenção. Tudo vale isso. Não adianta nada, se você está bem vestido, se tomou banho, se foi no salão de beleza, seja o que for. A sua intenção lá dentro é que manda. A aparência aí não resolve nada. Agora, para tudo existe isso. Não adianta nada a posição que a pessoa chega e fica aí, depende da intenção. Não adianta nada eu estar dando aula aqui para vocês, se a minha intenção é parca, ou é furada, ou ela é secundária. Isso tudo é muito sério. Por que é que eu dou aula para vocês? A minha intenção é boa. Se ela não for, você devia acabar comigo. Agora, isso é que é o masoquismo total, sem cabotinismo, está certo? Quer dizer, eu presto ou não presto? Se eu não presto, o que vocês estão esperando? Por que não acabam comigo? Você, que é o carcamano aí, mora, o chefe da máfia, ele atualmente já não está falando mais na Sicília, ele está falando em Nápolis. Isso aí, então, piorou tudo. Ele passou para Camorra agora, em vez da coça nostra, situação é precarável. Agora, eu vou te mandar para a Rússia, porque as maiores máfias são russas, atualmente. Então, eu vou te mandar para lá, sabe? Com alguns amigos nossos. Você vai lá para examinar, porque lá é o seguinte, lá eles usam muita energia. Uma das coisas que eu sempre quis saber é o seguinte, esses caras da máfia russa, eles conhecem energia consciencial? Eles usam alguma coisa disso? Eu garanto para você que eles usam. Eles usam a guerra telepática. Será que não tem estalinistas no meio deles? Porque eles são bem profissionais. São, não. E sangue frio. Sim, é a turma que está lá, e o processo todo é esse, a KGB, a KGB moderna. Ela está renovada, grande. Que teve um presidente aí, que era da KGB. Ele ainda está, ainda é, não é? Ainda é. Ele é em Inésia Parda lá, não é isso? Quem manda ela e continua sendo ele. Agora, me conta, vocês viram aquela fotografia que apareceu, o Putin, com um presidente americano, o Ronald Reagan, atendendo a pessoa, e ele estava escondido, junto, mas apareceu na foto. Na época do Reagan, aqui já deu um problema até para esse diplomático. Parece que foi a CIA que descobriu a foto. Era ele, entende? O Reagan, fazendo as coisas por baixo do pano, e até junto do presidente dos Estados Unidos. Pelo que eu sei. Os americanos ficaram todos com o cotovelão, mas danado, porque eu não estou sabendo o que se passou. Esse homem está aqui já há muito tempo, ele não sabia. O Reagan contribuiu muito, o Reagan, não sei, contribuiu muito para desmantelar a União Soviética. Agora, o Reagan, o processo todo dele, sério, é que ele era praticamente pau-mandado. Ele era fraco, mas tinha muita apresentação, que era um ator de Hollywood. Então, ele era pau-mandado. Agora, o caso sério aí desse o Putin, lá nos processos, é que ele estava infiltrado. É o problema do infiltrado, vocês sabem o que é infiltrado. É o serviço de inteligência. Agora, o melhor da história, os russos falaram que aquele não é ele. A cara do sujeito, você vê lá pela foto, tem jeito, é ele mesmo. Ele era. Tudo indica. Agora, ele aparece assim, tipo manga de camisa, tudo, sabe como é que é? Vocês não viram, ninguém viu essa foto aí no negócio? Saiu agora nas revistas, é conhecente agora. É, agora, eu desejaria que isso fosse mais esclarecido, mas é que eles vão abafar de um lado e do outro. Mas, pelo menos, de ter colocado já na grande imprensa, já é alguma coisa, para a gente ver como é que os russos funcionam. Rússia é fogo. russo e israel são aqueles que mais trabalham nos bastidores. professor, mudando um pouquinho, na página 65, questionologia, quando o senhor colocou aqui para a Magda, a questão da educação, reeducação e assistência social, eu queria, assim, perguntar ao senhor, o percentual é muito pequeno nesse trabalho intrafísico em relação, digamos assim, a um trabalho extrafísico, como o caso da Tenebs, da UF-X, mas, é chover no molhado ou resolve alguma coisa? Sempre resolve, senão não teria. Sua pergunta não tem razão de ser. Se existe, é porque tem sua razão. É igualzinho, por exemplo, não adianta falar de um comércio. Esse produto não vale nada, mas, se ele está sendo comprado e vendido, é porque tem sua razão. Então, ele vale, ele atua. Então, veja, isso faz parte da vida. O percentual é pequeno, bem pequeno. Faz parte da vida. Se ela não funcionasse, já teria sido destruída há muito tempo. Ou, se vocês quiserem, anulificada, ou eliminada. Aí vem toda aquela expressão de novo, aí vocês se viram. Está certo? O problema nosso é extinguir, a extinção. Já não é mais a infância, mas a extinção da baratosfera. É isso que eles estão tentando fazer. Eu acho que dentro de um milênio, eles vão conseguir isso. Um milênio, extrafisicamente. Do jeito que era, não vai ser nunca mais. Já não é mais. O senhor tem a previsão de que em 2070 a coisa ia melhorar? Melhorar. Porque vai melhorar lá também, é isso? Sim, vai melhorar o seguinte, que vai chegar no ápice. Aí vai começar a declinar alguma coisa. Mas essa melhora daqui é porque vai melhorar lá também, é isso? Vai, lá já está melhorando alguma coisa. Já não é mais. Eu não acho. Vocês já não vão encontrar a intermissiologia, ou melhor, a extrafisicalidade, do jeito que vocês deixaram. Alguns desses lugares já estão todos renovados. Por quê? A reurbanização está mudando tudo. Sabe por quê? Como o senhor falou, um milênio, por isso que eu me espantei. Porque, assim, 70 está próximo. Para começar o declínio. Mas um milênio, eu estou falando do ponto de vista extrafísico, eu garanto para você. Das coisas que a gente conhece extrafisicamente, vai mudar. Um milênio é muita coisa para eles. Eles não seguem a nossa cronêmica. Entendeu? Mas o tempo que nós demoramos é demais. Porque lá eles estão mexendo com consciência. Consciência é tudo instantâneo. O nosso aqui é tudo tartaruguento. Tartaruguento. Sabe o que é tartaruguento? Mas está certo. Quer dizer, anda devagar, para não falar outra palavra. É, para não falar outro. Não é isso? Você sabe como é que é o outro nome? É tartaruguento. Mas eu acho que está certo mesmo, porque um milênio não é nada, né? Porque a gente levou muitos milênios para chegar no declínio, né? Nós achamos que um milênio é enorme, não é nada. Para mim nunca foi. Há muito tempo. É porque a subida foi muito mais. Por isso é que eu faço tertúlia todo dia, duas horas. O povo fala, não, mas isso é muito fácil. Não é nada. Isso é bobagem. Ah, mas quanto tempo? Fala, vamos para sete anos. Que eu estou. Ah, besteira. Isso para mim é bobagem. Mas fala. Mas podemos trabalhar concomitantemente, então, por exemplo, o trabalho profissional numa ONG, nessa reeducação e fazer ao mesmo tempo esse trabalho de uma proporção num prazo maior, né? Que é o que nós estamos fazendo. Mas pelo menos vamos aliviando esse bolsão aí, né? Eu só desejaria saber, Rosa, é o seguinte. Qual o percentual dessas consciências que estão despachando para outro planeta? Se a gente soubesse um percentual grande, já aliviava bem. Entendeu? Isso tudo é a coisa que a gente não sabe. Mas isso está sendo feito. Está certo? Agora, professor, o trabalho de uma ONG, quando ela é séria, é bem melhor do que um trabalho governamental. Porque a ONG é não governamental. Ela pode até receber... Mas isso é relativo. Porque não tem intervenção política, né? Nem o governo, nem a ONG sejam melhores. É onde tem mais cosmoética. Onde é que é? Isso é que manda. Bom, a experiência que eu tive... Que tem uma porção de ONG do mal. Existe a porção de governos que são ditaduras. Agora, eles estão também usando em... Tanto um quanto o outro pode ir para aquele lugar. Ou seja, todo mundo tem que ir para a escola de novo para poder começar a estudar. Pois é. Está certo? É um problema. No geral, em que caso deve-se entrar na justiça devido ao assédio moral? Fala em assédio moral. Vocês sabiam, ontem vieram com a notícia para mim, de que houve aquele negócio aí, do jornalismo marrom, que eles sufocaram o negócio pela justiça. A pessoa não pode. O blog foi... Como é que é? Suprimido. Como é que chama o nome? Suprimido, eliminado, extinto, tudo juridicamente. Vieram me falar ontem. Porque já havia uma ação na justiça contra a pessoa. Então, veja, Foz até que estão despertos contra o jornalismo marrom, isso não é fácil. É isso que deveria ser feito em São Paulo, no Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte. É um monte de coisa nesse sentido. Não é o outro. É outra coisa aí. Então, puxaram o negócio aí, porque eles estavam todos colocando a gente no meio, aquele negócio todo. Agora, ontem vieram e falaram, ó, o negócio aliviou. Não tem mais nada disso, porque ele não pode seguir com a situação. Quer dizer, fecharam a situação total. Entende? Aí elimina, do ponto de vista jurídico, não tem saída. Agora, jornalismo marrom, uma coisa de infâmia. Eu não falei isso aqui um dia dentro? Escuta, quem é que queria falar? Era você aí? Tinha uma pessoa com o microfone aí atrás? Era você, não é? Eu só ia fazer um comentário, porque eu achei interessante na enumerologia, que é a página 64, a questão dos itens aqui enumerados, tudo pega a área de saúde, não é? E essa omissão toda que é a base, não é? Não, e outra coisa, a legalidade do ruim, a legalidade do veneno. Você está entendendo? A legalidade da peçonha. Quais são os que eu estou falando? Fumo, bebida alcoólica, chimarrão, santo daime, lâmpadas florescentes e asbesto. É, até eu estava vendo um cosmograma que falava do, é Narguile que fala, Narguile, não sei, que é aquele... Narguie, o nome é Narguie, a pronúncia. É, e assim, pelo menos nos lugares que eu vi em Londrina, a maioria dos lugares, os jovens fumando. Mas é, não, porque voltou, está na moda. E na Europa tem coisa pior, que está vindo bebida alcoólica mais puxada, mais carregada. Quase que álcool puro, estão usando lá. Então, isso é que é terrível. É sempre assim, além do retorno patológico. Existe isso. E ali fala que a absorção da água é muito pior, porque absorve muito mais a toxina, e a gente vê, às vezes, a mídia falando o contrário. É. Que não é. Né? Negócio não é fácil. Agora, nem numerologia, ela olhou bem aí. É o processo do tabagismo, do alcoolismo, do cancerígeno, a toxicomania, que não é fácil, em várias áreas. Pode falar. Sr. Waldo, seria o caso de incluir aqui em algum lugar, talvez na fatologia, as loterias institucionalizadas do Estado? O quê? As loterias. O jogo é proibido, mas, no entanto, a loteria. É, mas o jogo, eu já tenho coisa especializada sobre isso, que é a jogatina paroxística. O Brasil é um dos países da jogatina. Agora, nós estamos muito bons, porque eles ainda não legalizaram os cassinos. Já é alguma coisa. Se seguram por aí. Muito embora aqui em Foz, não existisse, porque tem cassino em torno, todo mundo vai lá. Então, o problema não é fácil. Jogatina é terrível. Agora, a jogatina, ela perdeu muita força no Brasil por causa da toxicomania. E a toxicomania mata mais do que a jogatina. Bom, de vista geral, é terrível. Eu já escrevi sobre jogatina, essas coisas, sobre toxicomania, sobre tabagismo, tudo isso tem material aí. Mas agora você vê, se você achar interessante, está certo? Se achar conveniente, pertinente, adequado, está certo? Vamos ver. Quem mais quer que tenha aí alguma coisa aí do micrófono? Onde está o micrófono? Sempre tem que ver onde é que está. Vocês já estão com toda a legalidade agora. Acabou a ilegalidade segregada e começou a legalidade oficial. É isso? Da situação toda. Agora, o que eu quero dizer hoje é o seguinte. Hoje nós temos 20 verbetes para vocês selecionarem. Eu peço que quando for ler isso aí, lê com calma para o povo entender o que é. Que é, desses 20, só tem dois que são palavras, três que são palavras isoladas. O resto, tudo? Não, são quatro. Quer dizer, tem 16 que são expressões compostas. Então é preciso ler para a pessoa entender isso, que é a primeira vez que a gente está falando aqui. E tem algumas, como eu gosto de falar, horroríveis em matéria de situação. Tem mais alguma pergunta? Tudo jóia? Posso passar então? Posso dar? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 21 votos online, 11 perguntas respondidas online, 30 perguntas presenciais, 58 assinaturas no livro de presença e 16 praticantes da técnica de Invexis. Hoje temos três recados, Mabel, a Expo Consciência, João Paulo, Conscius e Roberto, o curso do professor Waldo. Os verbetes para a eleição de hoje. Antimaternidade sadia. Altabertismo neopensênico. Altabertismo neopensênico. Autopensinização. Consciência da contradição. Diletantismo antievolutivo. Discurso da obsolescência. Escrúpulo. Olopensene desassediado. Ilusão da regularidade. Insegurança institucional. Instrumento pró-saúde. Integridade consciencial. Logos. Maternidade lacrimogênica. Medida justa. Medida justa. Mega complex. Micro assediador invisível. Repetindo. Micro assediador invisível. Nanotecnologia pró-paz. Nanotecnologia pró-paz. Paratecnologia da intelecção. Pedágio parapsíquico. Boa tarde a todos. Queria dar um recado da Expo Consciência. Lembrar que as atividades vão retornar. E agora a escala vai ser de uma pessoa trabalhando uma vez por mês apenas durante três horas. Então é uma quantidade de horas muito pequena perante um mês. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui vai poder trabalhar nesse sentido. Porque se tivermos muitas pessoas, a gente não vai pesar para ninguém. Então quem tiver interesse, quem puder disponibilizar três horas do mês para estar lá no shopping, deixe seu nome na recepção do CAEC. A professora Marta, a professora Patrícia vão estar agendando as datas. E a gente pede então que façam, deixem esses nomes com uma certa urgência, porque elas precisam fazer a escala das atividades. Então a gente agradece a colaboração de vocês e pede também que vocês conversem com outros voluntários, para que mais gente possa aderir a essa atividade e que a gente facilite o trabalho de todos. Muito obrigada. Boa tarde, eu falo em nome da Conscius, sobre duas atividades. Uma é o Recin, que são cursos que estudam o concessiograma para responder e completar o gráfico concessiométrico, que acontece aqui no CAEC às terças, quintas e domingos, terças e quintas à noite, domingos na parte da tarde. Custa R$ 60,00 e para quem já faz alguma dinâmica parapsíquica aqui no CAEC, o preço cai para R$ 40,00. O outro curso é o Reciclante Cobaia do Concessiograma, que vai acontecer dia 3, 4 e 5 de abril, aqui no CAEC também. Que é um curso que aborda a reciclagem existencial, estudando com o ressexograma e completando com o concessiograma, para fazer essa análise pessoal de como está a nossa ressex. As inscrições que estão aqui no CAEC, qualquer dúvida, falando com um voluntário da Conscius ou na recepção do CAEC diretamente. Obrigado. Só lembrar a vocês, o curso do Megapensene Trivocabular 200 Técnicas será dia 12 de abril. Então, antes, no dia anterior, teremos o lançamento do livro e a prova da Imagisca. Então, a prova da Imagisca, dia 11, pela manhã à tarde, lançamento do livro. Então, esse livro já está disponível e será o principal material a ser utilizado ao longo do curso. Então, esse livro, para quem está no curso, está com um preço já promocional, pelo custo de R$ 90,00. O custo integral dele é R$ 120,00. Então, para o aluno inscrito, vai sair por R$ 90,00. Então, aguardamos vocês. As inscrições estão abertas na recepção. É só procurar, então, a recepção do CAEC. Ok, obrigado. O verbete para amanhã é O Lopensene desassediado. Venceu com 10 votos. Obrigado, boa tarde e até amanhã.